uer V Jones disse ARCANADOR disse принza aqui no Caracobits é um arrondido se faz mal dinheiro Ele está bem cuidadosos, imagina como vai ser em sexo Si, você está sendo rico Si, si Si, si, si Está a decirme, sino que le haga esta morra a este cabrón Si, si, si Pica a la cola Pica a esta Gringo Le tapa los agujeritos para que no haya fuga Aplau, aplau Aplau, aplau Aplau Eh, oye, que casito No, este es el mio Que pasa, gringo Por que no has soportado, wey No, wey, este es un pensativo, wey Ah, ok Ya, wey, no pasa nada No Que pasa con el cable, hasta cuando se has castillado? Hasta el viernes Ah, vienes llamados o vienes? No vienes llamados No vienes llamados No vienes llamados Ah, me descansaron, wey Y eso? Por alejarle a la vieja pendeja, wey Que no se, que no se callen los hijos Que no se callen los hijos, que no se callen los hijos No vamos a tener que envasar la pintura, wey Que es lo que vendemos, wey Ah, ok Quedan como unas 7, 8 tiras Ah, esta bien Ahorita las encargo Se llega el, el martes Y le digo, ya se acaban las, ya se acaban las cubetas, eh Le dije, ya las encargaste No, se me olvido, pero ahorita las encargo Le dije, pero es que les hubiera dicho con tiempo Porque se escasean muy fácil esas cubetas Todas se lo dije desde hace un mes, wey De que se, se escasean las cubetas, wey De que se agarre la onda Ah, mira, una, una fronquilla No mames, mato a esos 3 putos, wey Que no mames, periñones Y ya, entonces le digo, el lunes Oye, este No tenemos cubetas, ya las encargaste Dice, no, se me paso Se me paso unas galas Pero yo te las encargo Y que marca, wey, y que le dicen, no, pues no tenemos ahorita de asistencia Disculpanos Y le dije, ya ves mensa, te dije No, pues dile A la gente que nos esta pidiendo Ve con el cliente Y dile que nos puesta unas cubetas Le dije, no seas mamon No seas mamon, es como si fuera un bar Y le dije, la fe, wey Pésame un vaso sucio, wey De los que tengas ahí, wey, porque ya no tengo yo Le dije, no mames Claro, te pichas servicio Le dije, mames, de eso vi desde Desde el descargo de decirle a un cliente Que te presten las cubetas Porque, porque tu no tienes Porque se te olvido encargarlas a ti No mames, le hace falta de ética Le dije Ah, ok Bueno, la verga ando cortado, mira Me voy a ayudar a los escondidos a todos Ahí le voy a ayudar a mi culeros Le dije, falta de ética, wey Y que hablan por teléfono y que me... Mira, te voy a decir lo que debes de hacer Es que tienes que ser inteligente Tú le hablas y le dices a la morra Y te lo digo así en buena onda, wey Oye, mira, necesitamos esto, esto, esto ¿No lo cumple? Cuando ya ves que se va a volver a acabar Es como otro recordatorio, ¿no? Oye, vale, esto, esto Oh, sí ¿No lo cumple? Va si le dices al patrón Oye, wey, le dije a tu hermana esto, esto, esto No me entendíais, mira lo que está pasando ahorita Ya, wey Ay, ese lo hemos dicho, wey, pero no sé si la me salga Pero, wey, ya le dije, wey ¿Lo tienes que dejaros armarnos, wey? ¡A ver, no hay una gran droga, no hay una gran droga, no hay una gran droga! Jajaja Tío, wey, para todos modos A veces, la familia es primero que las nalgas E agora não está muito em demanda agora, porque está bem apelada. E agora vem. Está bem doradito. E agora vem. Quem é que eu? Não, com esse aqui. Quem é que vem aí em primeiro lugar? É uma verga. A ver, está lá, viu, a verga. E aí, filha de puta, está campeando, aaaah! Se bate em primeiro lugar, vai para a verga, velho. Tinha que pagarle palo, velho. Já te disse o Franky, não entende, não trabalhas em equipos tu, wey. Deixar-te ganhar é uma maneira de motivar a teu equipos. De quando estamos em competência, quem quer primeiro? Avisem-me. De aqui não serve que te avisemos, sabemos que não vamos ficar. É uma coisa de ser de pago, wey. É uma coisa de ilusionar a alguém de mal. De mais. Chega que madre. Wey, se saíram ou que pedo? Têm um espaço livre os wey agora. Ah, que foi isso? Ah, que foi isso? Jajajajaja Vente a la verga, meu amigo. Pichas moscas, wey. Já sei, wey. Olha, 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 olha. Entra, olha, olha, olha. Ah. Minha madre. Que chinga a tua madre. Ok. Ei, cara. O que é isso, meu cara, olha. Ah, mansão. Ai, cara. Ah, cara, eu canto. Queista, guai? Mata-lo, mas! Eu sou eu quem es o meu amigo. Que vai ganhar-la, meu amigo. Eu não vou matar-la, cara. Não vou matar-la, alguém que vai ganhar-la, mano. Que nada, cara. A ver, velho. Buena madre. Eu tenho que ir ficando, putz. Pau, mano. Ok Ah, perro, Kakovich Eu não sabia que ia dizer Ah, Kakovich Olha, eu estou com tudo Olha que me contaste a história, Wolverine Mas o pinche pendejo o perro Eu não entendi a minha mãe É que olha, olha É que olha, olha A ver que outro chico É que te ajudou a ver Eu disse a minha irmã do patrão Com o que? Señado Então deixe a chamar É que e não sei Eu não vou me ajudar Então eu vou me ajudar Se caem em cima de as minhas Vão me ajudar Vão me ajudar a dizer Eu não sei que é uma mulher Eu estou gravando por um outro rapido Eu não vou me ajudar Tchau, tchau.